O tema de hoje é o Open Banking, a gente falar da plataforma da WSO2, tentar ser um pouco mais prático e menos teórico, foi uma necessidade que eu acabei vendo após assistir alguns webcasts, eu vejo que muita gente, o tema está bem quente, o tema Open Banking por conta da regulação que vai entrar agora no mês de novembro e eu queria aproveitar essa sessão com vocês para apresentar um pouco da plataforma da WSO2 de uma forma mais prática. Então, eu sou Roberto Monteiro, eu trabalho na área de canais aqui da WSO2, responsável por Américas, também sou um entusiasta de tecnologia e principalmente de Open Banking. Não precisa ficar preocupado porque não vai ser uma apresentação de marketing, vai ser uma apresentação técnica, a gente quer mostrar mesmo a ferramenta, como que ela funciona. Enfim, a gente tem uma agenda pequena, basicamente eu vou comentar alguns pontos, principalmente do Open Banking aqui no Brasil, alguns timelines, o que compõe a solução de Open Banking, e partir logo para a demo e mostrar um pouco também da nossa experiência aí com projetos de Open Banking ao redor do mundo. Sobre Open Banking no Brasil, tem uma definição aqui do Banco Central que eu gostei muito, que é a padronização do compartilhamento de dados e serviços através de sistemas integrados e abertos. Então, eu achei bem interessante essa definição, existem várias, mas eu gostei bastante porque a tecnologia é o que viabiliza todo esse conceito por trás do Open Banking. E quando a gente fala aí dos principais direcionadores, a gente está falando de uma redução da fricção com a abertura de dados dos bancos através de APIs, aumentar a competitividade do setor, que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem aí, basicamente, seis bancos, grandes bancos, como quase um monopólio, né, com o monopólio dos dados. A colaboração, então, entre os principais players desse setor e a experiência do usuário, principalmente, né, que é quem é o dono dessa informação e, por isso, tem motivado toda essa ideia por trás da experiência do usuário. O Open Banking não é um tema muito novo, né, ele já começou, bem dizer, em vários lugares do mundo. O Brasil está com um timeline bem agressivo, em termos de adoção, tá? A gente já tem experiência em outros mercados, é um diferencial da AWS A2. A gente tem uma solução robusta e vários clientes aí, vários deployments ao redor do mundo. Então, a gente percebe algumas tendências, né, a gente sabe que ainda aqui no Brasil tem muita discussão ao redor do Open Banking, o que vai ser, quais as APIs, como é que vai ser essa definição. Mas, ao mesmo tempo, olhando os deployments, olhando as implementações que nós fizemos ao redor do mundo, a gente consegue entender um pouco a dinâmica e ter uma previsibilidade de como vai ser aqui também, tá? Então, enfim, tem vários padrões aqui, CDR na Austrália, PSD2 na Europa, UK, Nova Geração, tem em Singapura, tem no México, alguns são, algumas regiões drivadas por entidades, né, regulamentares, e outras por própria iniciativa do mercado, tá? De abertura dos dados, de fomentar novas linhas de negócios, por fomentar, enfim, a expansão dos seus serviços. Então, a gente tem um mix, mas a gente entende que alguns requisitos são comuns e básicos em cada uma das implementações. Então, a gente teve aqui, em maio, essa, a primeira resolução, né, publicada, a gente vai ter algumas fases do Open Banking aqui no Brasil, a primeira iniciando já em novembro, né, onde alguns bancos foram selecionados e segmentados aí em seis níveis, o primeiro e segundo nível aí, já tendo que abrir, né, informações dos seus clientes, basicamente dos serviços que eles possuem dentro de cada banco. Então, a gente tem isso em novembro, a gente vai ter, em maio, já uma segunda fase, a hora que aumenta essa quantidade de empresas que vão fazer parte desse ecossistema. Então, enfim, em algumas regiões a gente tem lá dados de acesso do cliente, a gente tem APIs de pagamentos, mas o padrão que a gente percebe em todas elas é, enfim, a segurança por trás das APIs, né, como eu vou expor esses dados para fora, como é que eu vou trabalhar os conceitos de segurança, como é que eu vou suportar um protocolo OFF2, como é que eu vou suportar a MTLS, como é que eu vou fazer o onboarding desses usuários, como é que eu vou trabalhar a parte de consentimento, que é muito importante, né, ou seja, cada cliente, cada usuário da plataforma vai ter que consentir, vai ter que dar permissões para que uma entidade acesse seus dados e tenha acesso às informações que ele tem no banco, então o banco vai ter que controlar tudo isso, tá? Basicamente, esses são todos os requisitos, né, digamos assim, os principais requisitos da plataforma de OpenBank. Ele não é limitado, tá, a isso, eu acho que o conceito de OpenBank é muito amplo, não dá para a gente falar que é só tecnologia, não dá para a gente falar que é só comunicação, não dá para a gente falar que é só segurança, ele envolve muito mais e até difícil dizer que se a gente tem uma plataforma completa de OpenBanking, porque não tem limites, assim, bem dizer, a criatividade vai fazer um grande diferencial em cada solução de OpenBank, tá? Mas o que a gente identifica de padrão, né, então principalmente a abertura de dados através de APIs, tá? A segurança desses dados, então isso é muito importante, a integração com sistemas core, né, os core bancários dos bancos, toda a parte de consentimento, né, do gestão do consentimento, a parte analítica, para vocês verificar, para que seja possível verificar se tem alguma transação fraudulenta, se tem algum risco, enfim, toda a parte de uso dessas APIs, a parte de third-party onboarding, que é todo o onboarding das empresas que vão fazer parte desse ecossistema, tá? Então tem todo um requisito de segurança, para você fazer o onboarding de uma empresa, toda a parte de reporting, em alguns lugares, tem esse requisito de você ter reports de uso da plataforma, enfim, você ter o controle total de quem está usando, como está usando, quantos pagamentos foram feitos, quantos dados foram acessados, enfim, é uma questão regulatória também. A gestão do ciclo de vida, né, de uma entidade terceira, então, de uma fintech, de todos os players que vão fazer parte do ecossistema, a questão de segurança, para você ter vários fatores de autenticação, né, para permitir o acesso a esses dados, e um portal do desenvolvedor, que ele vai conseguir consultar essas APIs, a documentação, enfim, verificar tudo o que tem. Então, como eu falei, não quero que essa seja uma apresentação teórica, o objetivo é a gente mostrar, então, cada ponto desse aqui na prática. Vamos começar, então, pelo portal do desenvolvedor, tá? Como é que o desenvolvedor vai ver e vai consultar essas APIs? Então, deixa eu maximizar aqui, que acho que fica melhor. Não esquentem que demonstração ao vivo é isso mesmo, tá? Esse é o portal do desenvolvedor, então, aqui, no primeiro acesso, eles vão conseguir verificar, né, as APIs que estão publicadas, as APIs públicas, então, a gente já tem um controle inicial sobre que APIs vão ser públicas, que APIs são as obrigatórias, e ao mesmo tempo, abre espaço também para você publicar outras APIs, né, para você criar negócios com outras APIs, enfim, trabalhar o conceito de monetização e tudo mais. Então, o primeiro ponto é o login, né, de um desenvolvedor, então, esse desenvolvedor vai fazer um login, e a partir desse momento, ele vai ter acesso às APIs que ele teria visibilidade, tá? Então, a partir do momento que ele vê essas APIs, ele vai conseguir verificar todos os recursos que essa API tem, ele pode ter um SDK, ele pode fazer algum comentário, ver a documentação, verificar os gateways de produção em sandbox, fazer um rating de uma API, e todo o conceito do onboarding, né, criar uma aplicação para fazer essa chamada, então, ele pode vir aqui, ele tem já um controle de cota que ele pode definir, qual plano que ele quer subscrever, ele pode definir o tipo de token, e ele vai, num conceito de autosserviço, trabalhar aqui as questões de chave, certificados, então, basicamente, a partir do momento que eu criei uma API, eu venho, eu venho aqui, eu quero subscrever essa API, eu vou escolher um throttling policy, nesse throttling policy, eu posso deixar restrito a quantidade de transações que eu vou permitir, eu posso monetizar esses planos, então, eu estou subscrevendo essa API, eu posso vir aqui, com a mesma aplicação, subscrever várias APIs, várias APIs ao mesmo tempo, tá? Então, a gente está fazendo aqui, níveis diferentes, também no, também no importo, cada API, então, eu estou com a minha aplicação, subscrevendo essas APIs. Na aplicação, em si, é onde eu vou gerar as chaves, né, de sandbox, ou de produção, então, eu vou colocar aqui, o meu callback URL, que eu tiver, e aqui, eu já começo, né, a trabalhar a questão do certificado, então, esse é um conceito muito importante, porque, é, é um mercado, vai ser regulado, então, cada TPP, cada third party, vai ter o seu próprio certificado, tá? E ele vai ter que, atualizar esse, é, essas, esse certificado aqui. Deixa eu pegar aqui, um certificado, deixa eu, só, é, pegar aqui, um resources, é, TPP certificates, e, e, são certificados de exemplo, tá? Não precisa, não precisa se preocupar, mas, basicamente, eu venho aqui no meu certificado, eu faço a atualização desse certificado, e eu gero, é, as minhas access keys, é, meu token, para fazer a chamada a essas APIs, tá? Então, aqui eu gerei um certificado, é, eu gerei já as chaves, para o meu ambiente de sandbox, e aí eu posso ter também, um ambiente de production, eu vou fazer, a, a mesma coisa aqui, é, e gerar o meu certificado, de produção. É, legal, muito bacana. Então, com isso, é, eu já estou introduzindo esse conceito de autosserviço, eu venho aqui na aplicação, eu vejo as subscrições, eu consigo, é, eu consigo testar essas APIs, é, por aqui, então, eu vou ter aqui meu, meus ambientes de produção de sandbox, eu tenho, é, enfim, todos os métodos, dessas APIs, tá? a gente, eu estou usando aqui a implementação de UK, né, porque, a gente já tem isso pronto, o que a AWS A2 vai oferecer, para regulamentação aqui no Brasil, a gente vai oferecer exatamente, aderência à especificação, tá? Então, todas as APIs, todos os métodos, vão estar listados aqui, suportando a API. E isso é bacana, porque, isso é uma coisa que evolui muito, né, então, a gente tem várias versões, né, já em UK tivemos isso, várias versões da mesma API, então, você tem que, você tem que ter uma plataforma de gestão de APIs, onde você vai controlar, é, todo o ciclo de vida dessa API. Então, basicamente, é onde a gente entra para cá, que é, é, deixa eu fazer um logout aqui, e vou mostrar para vocês, como é que, como é que isso aparece aqui, que é através, do publisher, certo? Então, eu vou logar aqui, deixa eu logar como admin, esse é o portal de publicação das APIs, tá? Então, o portal de publicação, é, ainda, é uma fase de design time, certo? É uma fase onde, é, eu vou definir quais são as APIs, eu vou definir todos os recursos dessa API, as políticas, o nível de segurança que eu quero, quais são meus endpoints, enfim, então, é, basicamente, funciona da seguinte forma, eu vou, eu posso criar uma API aqui do zero, né, fazer um design de uma REST API, eu posso dizer que eu já tenho um swagger file dessa API, eu posso dizer que essa API tem um, um SOAP endpoint, ou um GraphQL schema, ou é uma API WebSocket, então, é, mostrando para vocês como é que isso vai funcionar, na prática, a gente vai entrar aqui, eu tenho, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter as APIs nesse formato, então, eu entro aqui, é, basicamente, tá vendo aqui que eu tenho o swagger de todas as APIs, né, várias versões, Berlin Group, aqui, algumas implementações que a gente já tem, né, vamos supor, o CDR da Austrália, Customer Data Standards, então, eu tenho aqui, CDS Admin APIs, eu vou pegar o YAML file que eu tenho, e, ele já vai, me gerar tudo isso daqui, eu vou escolher os planos que eu quero disponibilizar essa API, então, aqui eu posso criar, né, eu tenho uma console administrativa para definir quais são os planos, quantos são requests por minuto, por segundo, qual nível de controle que eu quero ter nessa, nessa publicação dessa API, e eu crio essa API, uma vez que eu criei, eu já tenho aqui um gráfico, de requisitos dessa API, então, eu estou dizendo aqui, olha, ainda está faltando esse endpoint ser configurado para você poder publicar essa API, então, eu posso vir aqui no meu endpoint, e dizer que é um protótipo ainda, que eu ainda estou implementando essa API, eu posso criar um protótipo, criar um mock, aqui eu tenho um engine JavaScript que eu consigo criar um mock, eu posso dizer que é um endpoint dinâmico, inclusive eu posso dizer que é um lambda endpoint, eu posso trabalhar o conceito de serverless aqui, então, vamos colocar que é um endpoint dinâmico, tá, então, aqui eu tenho esses endpoints dinâmicos, eu posso, enfim, colocar aqui, e eu posso definir uma, algumas sequências que eu quero fazer nesse endpoint, eu posso vir aqui, eu posso, eu venho de novo, eu pego a minha sequence desse endpoint, e basicamente, eu tenho, vamos olhar novamente, agora eu tenho todos os requisitos preenchidos para publicar essa API, então, então, essa API é o Consumer Data Standards, API, eu posso aqui também dizer se ela é pública, se ela vai ser restrita por roles, eu posso mostrar, ela pode ser restrita tanto no publisher, né, que é esse design, ela pode ser restrita, deixa eu ver se eu consigo aumentar, e talvez se eu cortar meu vídeo aqui, a tela fica melhor, poxa, então, eu posso, enfim, controlar toda essa, essa visibilidade das APIs, eu posso definir algumas tags, para pesquisa, eu posso criar algumas categorias de API para agrupá-las, eu posso definir uma default version ou não, alterar, enfim, alterar a foto, a imagem dessa API, e, basicamente, eu, eu posso, enfim, executar alguns controles aqui, aqui que aconteceu, tá, runtime configurations, então, eu posso, fazer em esquema validation, habilitar o mtls, para essa API, enfim, eu vou ter aqui, as definições dessa API, os endpoints que a gente configurou, as subscrições, toda a gestão do ciclo de vida, então, ela está nesse estágio de created, eu posso definir, como eu falei, um mock, e colocar ela num estado de prototype, para que eu já, consiga prover um acesso, um conceito de API first, publicar essa API para teste, receber feedbacks, feedbacks, melhorar, enfim, e aqui são vários estágios, que eu consigo, ir trabalhando, esse é um swagger, se eu quiser, editar, o swagger, diretamente aqui, os environments, então, eu tenho o conceito, de gateway centralizado, que é um API gateway, e eu tenho um conceito, de micro gateways, isso daqui, é muito importante, entender esse conceito, porque passa a ser um diferencial, da nossa plataforma também, tá, a gente tem, o gateway centralizado, como, é, um conceito, de all, não só all in one, né, mas, enfim, eu agrupo, eu faço o deployment, em um gateway dessas APIs, ou eu tenho um conceito, de micro gateway, que é, é um design próprio, para micro serviços, para cloud native, então, eu tenho uma arquitetura, mais desacoplada, eu consigo definir, alguns labels, para esse, micro gateway, eu, eu faço build, desse micro gateway, e eu rodo ele, em containers, auto escalável, ele trabalha, um conceito, é, um pouco diferente, mais autônomo, então, eu consigo escalar, gateways, de formas, bem distintas, a parte de, escopos, propriedades, enfim, e monetização, também, dessa API, então, legal, eu, eu publiquei, essa API, se eu olhar aqui, o life cycle, agora, ela está publicada, e, é, eu consigo, enfim, verificar, já, essa API, né, que foi o admin, essa daqui, admin API, que eu acabei de criar, então, ela já está no estado de publish, uma outra coisa, bacana, que eu consigo alcançar, com, 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 o desenho, o design de APIs, é o conceito de API products, então, posso vir aqui, falar o seguinte, eu tenho uma, um API product, que eu vou colocar de nome, é, dados, ou, informação de conta, tá, é, não, vou colocar assim, produtos bancários, produtos bancários, tá, e, e, da mesma forma, como vocês viram, eu criar uma API, do zero, né, eu estou criando, um produto, só que o produto, eu vou fazer um mix, né, das APIs, que eu já tenho publicado, porque uma API, geralmente, ela vai ter, né, vários recursos, vários métodos aqui, para você trabalhar, então, eu quero dizer o seguinte, que nesse produtos bancários, que eu estou criando, eu vou querer só, o, 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 do, do banking accounts, eu vou querer, é, eu vou, enfim, eu faço um, um mashup, de, de APIs, então, eu posso vir aqui, dizer que eu quero esse post, dizer que eu quero, um, um, get de métricas, e assim, eu crio, minha API, chamada produtos bancários, com, esses recursos, que eu tenho, é, disponível aqui, tá, então, dentro do, desse conceito, de, de publicação, né, eu tenho, é, todo esse controle, das APIs, então, vamos voltar aqui, aqui, e mostrar, o que que é importante, então, eu já tenho, essas APIs, o account transaction, então, eu vou mostrar aqui, para vocês, como é que esse, account transaction, que está publicado, como é que a gente consome, né, e cria, uma application, é, para, para, para fazer esse teste, então, eu, eu estou simulando aqui, um primeiro acesso, de uma, de uma, de uma, de uma aplicação, que vai solicitar o consentimento, né, ele vai trabalhar com as APIs, que eu tenho de consentimento, para solicitar, é, para solicitar, o acesso, aos dados de conta, então, o primeiro ponto aqui, é, é, eu me autenticar, então, aqui, se vocês perceberem, eu já estou usando, um segundo fator, de autenticação, ele acabou de mandar aqui, para o meu, mobile, o código, tá, é, então, eu vou colocar aqui, esse código, e vou autenticar, é, então, bacana, olha que interessante, aqui, eu já estou colocando, um, eu já estou colocando, é, essa minha, TPP app, tá, é, tá solicitando o acesso, dos detalhes, da sua conta, da sua conta, então, ele quer, pegar os seus dados básicos, dados detalhados, os balances, os statements, e, enfim, aqui o período, que você está, permitindo esse acesso, aí, eu vou escolher, que contas, que eu quero, é, conceder esse acesso, ou não, e aqui, eu posso dar um approval, denário, uma vez, que eu dei o approval, ele, ele vai trazer, é, todos os dados, dessa conta, então, aqui é onde, a mágica acontece, né, ele, essa aplicação, está validando, está usando um certificado, válido, esse certificado, está sendo validado, é, em cada request, na, dentro do, do meu API, da minha plataforma, eu vou, dependendo da, da necessidade, da regulamentação, eu vou consultar, a, a entidade reguladora, para, para validar, esse certificado, eu vou falar com, com, a integração do core bancário, e eu vou ter, é, os dados de conta, aqui, o consentimento, é, fornecido, por essa transação, então, é, muito bacana, vamos olhar, aqui, então, a, o portal, de consentimento, né, que é onde, eu tenho, o Customer Care Portal, onde, eu vou verificar, é, todas as transações, que foram, solicitadas, então, deixa eu fazer, aqui, um login, é, eu posso fazer, algumas buscas, né, por, por aplicações, e aí, eu vou ver, é, todos os consentimentos, que foram dados, né, eu tenho um histórico, aqui, de tudo o que foi feito, é, eu, eu posso, remover a conta, revogar o acesso, então, basicamente, eu vou oferecer o controle, do porquê que eu estou, revogando o acesso, e, enfim, eu, eu revogo o acesso, desse, desse consentimento, que eu, que eu acabei de dar, é, é, então, é importante, aqui, a gente, então, até o momento, a gente já aplicou, alguns conceitos, né, o multi-factor authentication, onde eu solicitei um SMS, deixa eu mostrar para vocês, a, a capacidade que eu tenho, é, dentro dessa TPP, a APDEMO, de trabalhar esse conceito, do, do multi-factor authentication, tá, então, a parte de segurança, aqui, é, então, aqui eu tenho, né, os, inbound authentication, local outbound, é, então, para essa aplicação, né, que eu estou colocando aqui, TPP, APDEMO, eu vim aqui, e configurei, o, múltiplos fatores de autenticação, eu coloquei o step one, um basic authentication, no step two, eu coloquei o SMS authentication, tá, e eu poderia vir aqui, e criar vários steps, né, do que eu quero, e, e é bem legal, porque isso vai gerando, aqui, para mim, uma autenticação, autenticação adaptativa, uma autenticação baseada em risco, então, o que que eu posso fazer? Eu tenho alguns templates, onde eu consigo, é, melhorar, essa minha regra, de múltiplo fator de autenticação, eu posso colocar aqui, uma condição, de quantos logins, tentativas de logins, é, estão sendo feitas, eu posso verificar, é, o, o device, que está sendo chamado, se é um device conhecido, se não é, se está vindo de um IP conhecido, se não está, é, eu posso, enfim, delegar para um, third party provider, um office, 365, então, eu consigo criar regras, no meu múltiplo fator de autenticação, onde eu vou, é, definindo, que condições, eu quero, é, que aquela aplicação, é, que aquela aplicação execute, tá, então, é, eu consigo facilmente, integrar com, com user stores, distintos, eu posso adicionar o service providers, então, eu trabalho o conceito de, é, federação de identidades, né, eu crio um bus de identidade aqui, e, e começo a definir quais são os, é, enfim, quais são os, os meus identity providers, né, então, eu tenho uma lista de conectores aqui, que a, que a plataforma suporta, eu posso trabalhar o challenge questions, eu vou definir os e-mails templates, eu vou integrar com o e-mail, enfim, então, esse requisito, é muito importante, numa solução de OpenBank, tá, e, e aí, a gente começa a, a, a também ter outra vantagem competitiva aqui, porque, é, o que eu tenho visto no mercado, muita gente trabalhando com, é, ferramentas de terceira, para, para ter uma solução completa, né, então, é, trabalhando com, com uma, alguma plataforma de, identity access management, outra plataforma para fazer integração com o core bancário, e no final, é, eles têm apenas um, um portal de, de APIs, né, é, que, basicamente, é, tem bastante players no, no mercado para isso. é, então, basicamente, é, essa aplicação me mostra, né, é, como é que, como é que eu faço esse, esses fatores, é, eu já mostrei isso aqui para você, mas, basicamente, aqui onde eu vou, é, definir, ou, enfim, é, onde eu vou bloquear o, o, o acesso, se eu colocar um código errado, errado, então, é, nesse controle que eu tenho aqui, é, basicamente, onde eu vou definir essas regras. É, uma outra coisa importante, tá, numa solução, de Open Banking, que a gente falou, que é a questão do onboarding, né, então, o onboarding, é, basicamente, eu tenho aqui, o meu portal do desenvolvedor, e eu não tenho uma conta ainda, né, eu vou ter que criar uma conta, é, e eu vou, também não testei isso aqui ainda, tá, é, eu também não testei, então, é, estamos fazendo ao vivo aqui, é, e, e, enfim, mas, olha aqui, que bacana. Então, é, o processo de onboarding desse usuário, eu também uso vários conceitos de uma plataforma de, identity access management, né, porque, como eu falei, quem vão ser os meus usuários do portal, né, quem vão ser os third-party providers, que vão entrar na minha plataforma de Open Banking, eu tenho essa base de usuários, é, eu vou federar essa base de usuários com alguma outra base, eu vou provisionar esse usuário em algum user store, né, então, é, é muito importante ter uma solução robusta, de identity access management, certo? E, e quando a gente fala de solução robusta, se vocês entrarem aqui, store, wsa2.com, é, mostra os nossos conectores, que, que eles são, então, vamos, vamos pegar aqui, por exemplo, os conectores de, de identity, é, eu posso trabalhar com todos esses, esses identity providers, então, a hora que eu quiser, é, colocar um FIDO, como um, um fator de autenticação, eu venho aqui, eu habilito o FIDO, é, eu posso, é, enfim, estender a plataforma, é, da maneira que eu quiser, para, é, fazer essa federação, então, se eu quiser usar, é, um Twitter, ou, enfim, qualquer coisa que eu, que eu queira, é, adicionar como conector, eu tenho isso daqui, e da mesma forma, eu tenho os conectores, é, da camada de integração, tá, então, da camada de integração, eu tenho mais, 160 conectores, é, os conectores são gratuitos, tá, não tem, é, custo adicional nenhum, então, eu quiser integrar com Salesforce, integrar com SAP, integrar com mainframe, integrar com Splunk, qualquer coisa que eu quiser, é, fazer na minha integração, eu venho aqui, é, e trabalho esses conectores, e eu tenho também, aqui, os, desculpa, os analytics, que é onde eu consigo estender, toda essa plataforma, tudo isso que vocês viram, para, é, algum, é, para um, para um mundo analítico, né, é, tomada de decisões em tempo real, então, é, um dos módulos que a gente tem na plataforma, é o Transaction Risk Analysis, eu uso essa streaming, né, eu uso essa plataforma de streaming, que é super robusta, tá, é, para, para fazer a tomada de, de decisão em tempo real, então, eu posso, é, integrar com o TensorFlow, eu posso integrar com, um Habit MQ, com Redis, com Cassandra, eu posso, enfim, é, trabalhar com várias extensões aqui, é, dessa plataforma também, essa, a plataforma de Analytics, ela desempenha um papel muito importante, porque, quando eu estou definindo, né, esse, o meu Admin Portal, quando eu estou definindo o, os planos, deixa eu ver, quando eu estou definindo os planos, então, eu venho aqui, né, é, nas minhas Trottling Policies, eu vou definir aqui, aqueles planos que eu mostrei para vocês, né, é, gold, silver, é, não autenticado, ilimitado, eu criei até um plano aqui, de uma outra demo, eu chamei de madeira, aí eu defini a cota dele, de, é, 10 requisições por minuto, é, eu tenho um rate limiting, por mais que eu coloque 500, eu posso colocar um rate limiting de 10, então, isso, eu evito muito a sobrecarga do legado, é, do back-end, eu consigo definir vários níveis, é, de controle aqui, eu acho que até na, na apresentação aqui, eu tenho, é, eu tenho esse slide, onde eu, onde eu coloco, né, os rate limits, então, eu, eu defino já, pra, por aplicação, né, eu escolho o meu token cota, eu tenho o burst control, eu tenho, na nível de subscrição, o, o level throttling, na API, eu posso definir por API, ou por recurso também, eu posso colocar throttling por recurso, então, extrato, é, algum, algum recurso que eu queira proteger um pouco mais, né, é, eu posso definindo esses limites aqui, e, no final, eu tenho também, um back-end, é, throughput, porque não adianta nada, se eu definir 100 aqui, é, no nível de aplicação, e cada usuário desse, subscrever esse plano, no final, eu vou ter 600 requisições, permitidas, e vai chegar aqui, o meu back-end, é um legado, e ele não tem condições de suportar 600, então, eu faço vários níveis, é, de controle de, de throttling, tá, é, então, no throttling, eu coloco, eu trabalho a questão de bot detection, blacklist, é, eu comentei do micro gateway, né, então, eu posso vir aqui, criar um label, de micro gateway, extrato, e, enfim, adicionar um host, é, aqui, meu kubernetes cluster, para o meu extrato, né, então, quando eu estiver publicando, é, uma API, é, então, só voltar aqui um pouquinho, é, deixa eu abrir um novo aqui, vou voltar aqui um pouquinho, no meu portal de publicação, isso não foi, tá, só, esqueceu, é, no meu portal de publicação, eu consigo, né, então, eu tenho aquela API, accounting transactions, eu vou vir aqui agora, no meu, é, no meu, desculpa, nos meus, endpoints, é, desculpa, nos meus environments, e eu tenho um micro gateway, extrato, e vai rodar no meu kubernetes cluster, então, eu poderia fazer o deployment, desse, dessa API, de extrato, de, 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 de uma forma de, micro, micro gateway, né, num componente chamado micro gateway, que tem, esse conceito, de ser auto escalável, né, então, ele não depende de banco de dados, ele não depende, é, do que manager, ele tem, ele consegue fazer a validação própria, dos tokens, né, através das assinaturas, das, das chaves, então, ele, ele trabalha de forma autônoma, e por isso, eu consigo utilizar, as policies do kubernetes, para, enfim, escalar, esse micro gateway, né, para quantas réplicas eu quiser, desse micro gateway, que vai, suportar, esta minha, a minha API, accounts transaction, tá, então, quando eu defino um label, para uma API, eu estou dizendo, que, eu vou, enfim, é, fazer um build, né, eu vou adicionar ao meu pipeline de CICD, é, essa, esse label, né, durante o build, e eu vou gerar micro gateway, com essas APIs, com as policies dessas APIs, e aí eu faço o runtime disso, é, por fim, eu queria mostrar também para vocês aqui, ah, daí a gente viu aqui, né, os consents, é, das aplicações que foram autorizadas, a parte de pagamentos, eu tenho aqui também, um testing, né, um, um testing que eu consigo fazer aqui, é, para executar, é, de forma automatizada, aqui também, o meu, as minhas transações, 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 é, isso daqui eu estou gerando mais, é, o que é um conceito muito importante, né, porque, é, a hora que, a hora que eu vejo, é, então ele está executando aqui um teste, um teste automatizado, eu só vou fazer o login, porque eu estou com, múltiplo fatores de autenticação habilitada, então, está vendo, aqui já é uma transação de pagamento, então ele já está me pedindo, é, consentimento para fazer essa, essa transação de pagamento, tá, então eu vou aprovar, essa transação de pagamento, eu tinha definido um callback, URL para cá, é, e eu já consigo ver, né, aqui nesse meu portal, todas as, todas as condições de pagamento, né, que eu, que eu executei agora, então eu já, eu já tenho essas duas aqui, ó, foi autorizada, foi consumida, exatamente as, as transações de pagamento, que eu consigo, é, fazer aqui, é, então, é, muito bacana, né, acho que, o nosso tempo está acabando, eu queria abrir um pouquinho, para, para perguntas, ah, um último, um último módulo, e que também, eu, eu queria mostrar para vocês, que é o Analytics, tá, é, o Analytics é onde eu vou ter, é, as informações da minha, da minha API, né, quem consumiu, ops, ah, ele está executando, tá, eu vou ter as informações da minha API, é, de quem consumiu, quem foram os principais, os top users, top subscriptions, eu consigo fazer o drill down aqui, é, e eu tenho relatório de tudo, que foi feito, é, por tempo, quando essas APIs foram criadas, então, a gente criou essa daqui agora, né, essa My Mobile App, é, então, eu consigo, é, ter estatísticas, é, de uso dessas APIs, é, eu estou limitado a essa plataforma? Não, é, a partir do momento que eu tenho gerado esses dados, né, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu posso integrar com, com LK, com Splunk, com alguma outra plataforma de terceiros, é, então, a nossa plataforma, ela, ela é, ela é muito modular, tá, no que tange a, no que tange a, a parte de integração com, com plataformas de terceiros, é, e eu consigo, enfim, definir aqui, ter uma visão analítica, é, do consumo da minha plataforma, de quem são os top users, por device, as transações que foram negadas, então, eu tenho, é, inclusive, o Fraud Detection Dashboard, ah, tem, tem uma outra coisa, é, bacana, deixa eu, parar este teste, ele tá, esse né, ele vai ficar me pedindo, uma outra coisa bacana, é, basicamente, na parte de, de client registration, né, eu posso customizar um workflow, de, de aprovação, eu posso trabalhar com alçadas de aprovações, eu posso fazer isso de forma, automatizada, né, então, aqui, através de um sign up workflow, ou de um dynamic, client registration, manual client registration, é, enfim, esse daqui, é, seriam, é, a, 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 como é que eu vou além do compliance, então, o além do compliance, vocês estão vendo a minha tela, é, só para, para exemplificar um pouco tudo o que eu falei, né, a gente tem, então, o regulador, aqui em cima, que, que vai ser definido aí, através de um comitê, né, provavelmente vai trabalhar ligado aí ao Banco Central, então, a gente tem o conceito do API Gateway, da parte de developer portal, analytics, monetization, a parte de gestão de identidade e acesso, consentimento, strong customer authentication, client registry, e não esquecendo da parte de integração com o core bancário, né, então, a gente vai, tudo isso tem que se integrar com o core bancário, com o sistema de pagamento, sistemas de, de risco e antifraude, sistemas de auditoria, tá, é, o que é importante, né, quando a gente pensa numa plataforma de Open Banking, e aí, é, é pensar na, na performance e escalabilidade, também, né, é, a nossa plataforma, então, a WSA2 tem um histórico aí de 13 anos de, de, de vida, onde o nosso foco é, plataforma de integração, barramento, né, o Enterprise Integrator, API Management, para toda a gestão de APIs, e Identity Access Management, então, vocês viram que esses três pilares, né, são a base de uma solução de Open Banking, por isso que a gente tem, é, essa solução de Open Banking, só que, a partir do momento que a gente fala de escalabilidade, a partir do momento que eu vou pegar uma aplicação de Open Banking e abrir isso para o mundo, né, para a internet, eu vou ter que trabalhar todas as questões de escalabilidade, então, eu peço que quando vocês avaliarem uma solução de Open Banking, não deixem de, de se atentar a esses requisitos não funcionais, né, porque a performance vai ser muito importante, a escalabilidade da sua aplicação vai ser muito importante, a extensibilidade dela, o nível de conectores, né, integrações com, com algoritmos de machine learning, enfim, então, aqui um pouco mais em detalhe, né, sobre isso daqui, e a jornada, né, que acho que é muito importante também, a nossa experiência em projetos de Open Bank, né, onde a gente faz um design workshop para entender as necessidades do banco, para entender o momento, para entender os sistemas, né, para identificar os requisitos funcionais e não funcionais, nosso projeto de implantação ágil, nossa fase de testes, nosso acompanhamento do GoLive, e aí o Beyond Compliance, né, o Beyond Compliance é a hora que a gente entra com outros serviços APIs que não necessariamente são APIs reguladas, a hora que a gente pode entrar com monetização, a hora que a gente pode entrar com tudo, então, quem quiser ver um webinar específico de monetização, o meu amigo Vidura vai estar apresentando no dia 30 de julho, esse webinar, eu convido vocês também a participarem, o Vidura tem muita experiência de implantação mesmo, em UK, Austrália, em vários lugares aí, como implementando a solução, então vale muito a pena, e eu queria abrir um pouquinho agora também, para perguntas, né, estou aqui à disposição, não sei se tem alguma pergunta no chat, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, como é que a gente pode estar apoiando, acho que tem muito mais para mostrar, tá, nem consegui cobrir tudo, peço desculpas aí pelos ocorridos durante a demo, mas o motivo, acho que o principal motivador foi dar uma ideia de abrangência tecnológica, né, que uma solução de Open Banking tem que ter, e é isso, assim, acho que a gente está aberto aí para conversar, para mostrar, para entrar no detalhe, fazer uma demo, então aqui eu tenho uma pergunta, vamos verificar aqui, a plataforma de Open Banking é parecida com os produtos IS e IAM, quais visões são exclusivas do produto Open Banking? Tá, excelente pergunta, A nossa solução de Open Banking, tá, ela foi construída, sim, em cima do API Manager, em cima do Identity Server, mas o que eu mostrei para vocês aqui, acho que é o principal ponto, né, as APIs, a gente atende a especificação, então quando o Banco Central divulgar o formato da especificação das APIs do Open Banking no Brasil, o nosso time de Open Banking, que é uma vertical exclusiva dentro da WSO2, vai trabalhar para suportar em todos os detalhes essas APIs, então isso é uma coisa que já vem pronta. Além disso, você tem toda essa orquestração, né, esse suporte, a validação do TPP com certificados, você tem essas mediações pré-prontas, você tem a nossa experiência com projetos de Open Banking, você tem toda a parte de aplicações exclusivas do Open Banking, a parte de consentimento, né, que a gente gerenciou e viu ali, os consentimentos de pagamento, consentimento de dados de conta, tudo isso é a parte de solução do Open Banking. A solução do Open Banking é modular, então, por exemplo, se você quer um módulo de transaction risk analysis, né, para validar em tempo real, eu até acabei nem mostrando, mas posso mostrar aqui algumas outras coisas. Então, vamos supor, eu quero criar uma regra, eu quero criar uma regra através de um template, eu quero criar uma regra anti-fraude. Então, eu já tenho vários templates aqui, dessa, da solução, para eu definir quais são as regras, os thresholds. Então, a solução de Open Banking, como um todo, né, ela vai, ela parte da customização dos portais, das telas de consentimento, do Customer Care Portal, do Consent Management, de toda, de toda a customização em cima dos nossos produtos, tá? o que, o que, na verdade, o que, na verdade, faz com que seja uma distribuição diferente do produto Vanilla. Espero que isso tenha respondido, a gente posso, a gente pode entrar em algum detalhe depois. Como posso solicitar uma apresentação específica? Olha, o meu e-mail é roberto.wca2.com Vocês fiquem à vontade para se conectar comigo, para solicitar uma apresentação específica, para a gente entender as suas necessidades, tá? Eu também estou no LinkedIn, Rimonteiro, Twitter, tem várias formas de encontrar aqui, de falar comigo. Bom, tem mais alguma pergunta? A solução do Open Banking não é uma solução open source, tá? Ela é uma solução proprietária justamente por ter todo esse desenvolvimento customizado em cima da plataforma que vocês já conhecem, né? do API Manager, Enterprise Integration, Integrator e Identity Access Manager. Bom, não sei se tem mais alguma outra pergunta ou não, mas eu gostaria de agradecer a todos os presentes que aguentaram aqui um pouco mais aí de uma hora nessa apresentação. Agradeço, estou à disposição para sanar dúvidas, para, enfim, provar que o API Products não dá erro e agradeço. Então, por hoje é só. A gente vai mandar para vocês um comunicado, né? Agradecendo, apresentando um pouco mais de detalhes e fico aberto aí se vocês quiserem ver mais alguma coisa, por favor, mandem sugestões para nós. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. e aí Obrigado.